Olá marceneiros e afiadores do Brasil, quero mostrar para vocês um equipamento que eu já uso há mais de 24 anos. Que é esse afiador, uma afiadora de serra circular, o ASC600 da marca Poussamaia. Obviamente que esse aqui é um afiador novo, não é esse aqui que eu uso há 24 anos. Mesmo porque eu já troquei umas 3 vezes nesse processo, que acaba que um cliente se interessa, eu acabo vendendo e comprando um novo. Mas o modelo é o mesmo até hoje e ele funciona muito bem, uma afiação de médio volume. Então é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, um afiador de serra circular. Só que esse afiador aqui, ele não afia só serra circular não. Esse já vem com dispositivo para afiação de correntes também, corrente de furadeira. Até eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição e aqui em cima no card também para você assistir. Corrente de furadeira, caso você não conheça, existe. E esse afiador, ele já vem com dispositivo para essa, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Já vem com dispositivo também. E esse aparelho aqui, como eu já falei, que é um afiador de serra circular, mas ele também é possível afiar comprando separadamente um dispositivo que vai acoplado nele para afiação de fresa. Então é um aparelho muito versátil e extremamente necessário para você. E detalhe, como eu já falei para vocês que eu trabalho há 24 anos com esse afiador, eu tenho uma afiação aqui, a gente ganha dinheiro afiando. Se você tiver interesse em ser um afiador na sua cidade, uma das profissões mais raras que existe hoje, eu recebo serras aqui que vêm de Minas Gerais, vem gente que manda serra do Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive de Santa Catarina, que é o meu estado, do Rio Grande do Sul. O pessoal manda por correio para mim, para que eu faça a afiação e depois eu mande de volta. Porque tem muitas cidades que não tem esse profissional. E você pode ser um profissional aí de afiação na sua cidade, usando o meu curso de afiação, que eu estou abrindo uma nova turma, então se você tiver interesse, que é um ramo super lucrativo, já fica a dica aí. Você pode ser um profissional com uma renda extra muito legal, muito mesmo. Qualquer coisa, vou deixar o meu contato aqui na tela, você entra em contato comigo. Então hoje nós vamos mostrar tudo sobre esse afiador, a SC600 da marca Pulsamai, com as belezuras e o que ele pode fazer para você. Tudo de afiação vai ser hoje, vem comigo nesse vídeo que vai ser bem interessante. Então primeiro eu vou dar um tour nele para mostrar para vocês. Esse é o afiador, a SC600, afiador novo. Já fiz uns testes nele, então ele não está completamente zero, porque eu já testei ele, mas ele é novo sim. Então esse aqui é o afiador, a SC600. E é isso que eu vou mostrar para vocês, os detalhes desse afiador, que você pode ter aí na sua marcenaria, ou de repente se transformar em um profissional de afiação. Tá ok? Isso aqui eu entendo gente, mais de 24 anos fazendo afiação nesse tipo de aparelho. Vamos começar aqui pela capacidade. Essa serra que vocês estão vendo, ela tem 45 centímetros, ou seja, 450 milímetros de diâmetro. Esse aparelho, ele é feito para serra de até 600 milímetros. Porém, eu já usei, tá? Então o máximo que eu falo é possível usar até 650 milímetros nesse aparelho, por causa dessa capacidade aqui do espaço aqui. Então eu não tinha uma serra de 650, estou botando uma de 450 para mostrar para vocês que sim, é possível você usar esse aparelho com serras de até 650 milímetros. O rebolo que a gente usa nesse afiador, ele é de 150 milímetros. Então a gente tem aqui o rebolo, esse aqui é o diamantado, vocês conseguem ver, está ali o D126, nosso rebolo. E temos também o rebolo borazón. O diamantado é para afiação do serra circular e os borazóns é para, se for no caso você afiar uma fresa em aço ou as correntes. Então é o rebolo borazón. Mas independente dos dois, eles têm a mesma furação, no caso, esse que eu estou mostrando para vocês. O afiador, ele comporta rebolos, como esse caso aqui, com furo de 20, mas caso você tenha um rebolo com furo 32, que é 1 polegada e 1 quarto, aí você pode botar que ele tem um ressalto aqui. No nosso caso, a gente vai botar assim, aí você pode escolher a posição desse lado do outro, que é conforme o meu afiador. Esse afiador está montado para usar o rebolo dessa posição, nessa posição aqui. Vou botar o rebolo aqui, vai usar a porta, vou firmar a porta aqui. Muito simples, é uma porta normal, né? Porta normal. Vai achar o bom posicionamento, vai botar a chave aqui, com outra chave você prende aqui no eixo e está fixado o rebolo. É muito simples. O afiador agora está sem a serra e eu vou mostrar para vocês como é simples colocar a serra. Nós já colocamos o rebolo, você vem com o disco, né? Aqui o disco. É com o disco, esse aqui é um disco grande, mas não importa o tamanho, você vai colocar o disco aqui. Essa posição, ele tem um furo, os eixos da serra é 30 milímetros. Aí o afiador já acompanha duas buchas cônicas. Você vai botar aqui, vai melhorar a centralização aqui, ajustando. E vai botar a porta de pressionar, né? Para que não tenha um desequilíbrio logo após o começar o trabalho. À medida que você fez esse movimento aqui, você vai aproximar esse dente do rebolo, porque aqui pode ver que está longe. O ideal, você solta aqui embaixo, tem um manípulo. O ideal é você deixar aqui em torno de 10 milímetros a ponta desse dente do rebolo. Então ajustou. E a gente aperta esse manípulo aqui, que é para pressionar o dente, para que ele não fique se movimentando na hora do contato com o rebolo. A partir desse momento, nós já temos esse movimento aqui. O espaçador vai pegando aqui, ele pega no dente, puxa e leva o próximo dente, não o dente que ele está pegando, o próximo dente até o rebolo, onde vai fazer a fiação. E esse processo segue até a gente dar uma volta completa para fazer aqui a fiação. Como eu mostrei para vocês, aqui embaixo tem um manípulo soltando aqui. Esse sistema, ele vai para frente ou para trás. Fazendo a regulagem, conforme o tamanho do disco, aproximando ou se afastando, conforme a necessidade do rebolo. Então, você aproximou, que a serra se aproximou aqui do rebolo, você tem esse aperto aqui, ele já não se movimenta mais. E aqui é o contador de dente, ele vai contando. Aqui é um ajuste fino, que você regula o quanto você quer que ele fique próximo do rebolo, é um ajuste fino. E aqui em cima pressiona para que a serra não se movimente durante o trabalho. Ela tem que ficar presa para que o rebolo trabalhe e ela não se desloque. E aqui é um manípulo que você vai puxando dente por dente. Esse movimento que ela faz, é para você achar o ângulo, porque existem serras de vários modelos. Longitudinais, serras para corte em alumínio, tem serras para corte transversais, e cada uma delas usa um tipo de ângulo. Então, o disco às vezes é até igual, parecido, com o ângulo diferente. Então, esse movimento aqui é para a gente achar o ângulo perfeito de incidência aqui no rebolo. Então, esse movimento tem que ter. Já esse outro manípulo aqui, faz um movimento para a lateral, que é onde você aumenta ou diminui a pressão do rebolo sobre o dente de vídeo, causando ali a fricção, que é o que dá, no caso, a afiação. Então, ela causa aqui. Soltando esse manípulo aqui, o rebolo faz esse movimento. Quer ver? Dá uma soltadinha aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Que pesadinho. O motor faz esse movimento aqui, ó. Existem serras que têm ângulo nesse tipo de corte. Ajustou. Ele tem aqui um marcador de ângulo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ajustei. Aí você tem um marcador de ângulo. Você bota aqui no zero grau, que é o 90 graus. E você já ajusta novamente. É bem simples, bem tranquilo. Mas ele também dispõe desse recurso de afiação em ângulo. O afiador também dispõe do dispositivo para afiação de correntes. Que isso aqui é mais complexo de explicar. Lá no meu curso de afiação eu explico certinho como fazer. Então ele acompanha tanto o prato para afiação de correntes, quanto o dispositivo. Mas isso aqui eu não vou entrar em detalhes, porque você deve estar querendo saber mesmo. É sobre a afiação de serra circular. Mas ele acompanha junto o dispositivo para afiação de correntes também. Ó, essa aqui é a porca que vai prender, que prende as serras. E ele acompanha duas buchas. Duas buchas. Essa aqui é uma bucha de 50 milímetros. Que o furo padrão das serras é de 30. Então ela faz o encaixe perfeito, como eu já mostrei para vocês. E essa aqui é uma bucha para quando tem umas serras com furo maior. Essa aqui vai até 50 milímetros. E essa aqui vai até 63 milímetros. Eu tenho ainda, mandei tornear uma outra bucha que vai até 80. Porque 80 e alguma coisa, acho que 85. Porque eu ainda tenho alguns clientes que tem serras com furo 80. E ela pode fazer o afiador, né? Às vezes que você faça uma bucha extra. Mas ela acompanha essa bucha aqui. 63, essa aqui de 50. E a porca para fazer o aperto. Então ela vai aqui. E você bota a porca, né? Ou, bota essa bucha aqui. E a porca em cima da serra. Fazendo já o ajuste perfeito. Esse aparelho, ele é equipado com o motor blindado da marca WEG. Dois polos. Um terço de potência, né? Então se ele é dois polos. Ele é de alta rotação, em torno de 3.500 RPM. Então esse ele é um motor completamente... Um motor flangeado, né? Que ele vai preso aqui pela frente. Mas é um motor WEG muito confiável. Todos os afiadores que eu tive até hoje. Dessa mesma marca, com o mesmo motor. Nunca tive problema com o motor. Então pode ficar tranquilo. Porque o motor é muito confiável. Só é possível montar com rede trifásica. Então todos os afiadores da Poça Mai são um motor trifásico. Sendo o trifásico 220 ou o trifásico 380. Caso você necessite que ele seja monofásico. Você terá de instalar um inversor de frequência. É possível trabalhar. Porém você vai ter que botar daí um inversor de frequência. Para adequar a energia a esse motor. Beleza? Bom, o aparelho ele é fantástico. É muito incrível mesmo. Não é por isso que... Já estou te falando que eu uso ele há mais de 24 anos. Então não é... Não é brincadeira. É um aparelho muito bom. Ele pesa em média de 40 quilos. Então não é um aparelho leve. É um aparelho pesado. Porém não é nada demais no caso de peso. Você pode instalar ele facilmente em uma mesa como essa aqui. Tem que ser uma mesa robusta. Mesa forte. Para que as vibrações na hora do trabalho. Não interfiram no dente da serra. Porque é muito melindroso a afiação. Mas é um aparelho simples. É relativamente barato. Para o trabalho que ele faz. Por quanto de ganho você consegue fazer mensalmente. Ele é muito barato. Então ele se paga facilmente. Facilmente mesmo. Mas caso o seu uso seja particular. Ele se paga também. Por quê? Porque o trabalho de ter que levar para um profissional. E devolver. E às vezes precisa da afiação para aquele momento. E você não consegue fazer. Ele resolve para você. Então ele também ajuda você a se pagar. Toda ferramenta bem afiada. Ela trabalha duas vezes mais. Então muito obrigado meus amigos. O vídeo ficou um pouco longo. Eu sei disso. Mas é necessário mostrar os detalhes. Imagina se a gente fosse ligar e fazer um teste nele. Então o vídeo passaria de uma hora. Mas caso você ficou interessado nesse afiador. Está aqui na tela o meu WhatsApp. Me chama ali a gente vai conversar. E se você ficou interessado em ter na sua cidade. Ser um profissional de afiação na sua cidade. Eu consigo te ajudar com o meu curso online. É muito fácil. Em 30 dias você já está faturando. Começando a entrar nesse mundo fantástico da afiação. É um ramo muito lucrativo. Como já falei. É um profissional extremamente raro. E altamente valorizado. Então vale muito a pena. E ajudar. Também não é só o querer ganhar. É que você consegue ajudar as pessoas. E quem ajuda mais acaba sendo recompensado. E nosso mundo de hoje é com dinheiro. Então seja um profissional de afiação na sua cidade. Caso você faça para uso particular. Disponibilize essa possibilidade de afiar para os seus vizinhos. Ganhando uma grana. Amortecendo aí no custo do aparelho. Dos rebolos. Mas também ajudando as pessoas. Beleza meus amigos. Muito obrigado por ter vindo no vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.